Música 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 Quase sete vezes vamos morar nesse bar Música 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 Se inscreva no canal 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 Olá, olá E aí 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 Você acha que crosta a sua riqueza ou a 20 de março aqui? Boa! Vai no braço! Leva ele! Vou falar que eles fazem o próprio vinho daqui e é o maior da Croácia. Aqui no mapinha, atrás de toda a garrafa, eles colocam no rótulo a região da Croácia que vem. Então aqui vocês podem ver que a Croácia é um país que parece um V, tá vendo? De Vivian. Por isso que eu tô me dando bem na Croácia. E aí ele falou que ao invés de ficar na costa, que a gente tá nesse minuto, a gente tá bem na costa da Croácia, fica do outro lado, que é perto da Hungria, da Áustria, lá pra dentro. É esse vinhedo, entendeu? E esse vinho é house wine, ou seja, é deles aqui, dessa casa. É o vinho que nós vamos experimentar com o nosso jantar delícia. Que começam as aventuras do Estevam On Board! Cheguei agora! Chegou! Cheguei! Cheguei chegando, o que é isso? É toda! E se dane eu quero mais é que se exploda! Hoje ninguém vai estragar meu dia! Cheguei! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda! E que se dane eu quero mais é que se exploda! Porque ninguém vai estragar meu dia! Avisa-la, pode falar que eu cheguei! Então esse restaurante que eu escolhi vinho hoje é o Konoba Food. Na verdade, Konoba é restaurante. Aí muitos restaurantes aqui, eles estão inscritos Konoba na frente. E quando eu vim a primeira vez pra Croácia, eu vi a Konoba e eu pensava, gente, as pessoas adoram dar o nome de Konoba para os restaurantes. Você acha que era uma rede? Eu já vi era uma rede Konoba! Eu descobri que é restaurante em Croácia. E essa aqui foi uma dica de dois amigos meus, blogueiros, que me falaram pra vir pra cá. Foi a Erick e o Luciano. Muito obrigado pela dica, gostei muito daqui. Obrigada mesmo! E ter uma vista pro mar. Olha isso aqui, dá uma olhada. Onde estamos comendo? De frente para o mar, nesta linda noite de lua cheia aqui na Croácia. A gente não cansa de brinde aí mesmo, até quebrar o copo. Cada agora é um brinde, cada agora é um... Engole o dente, ê porra! Ai meu Deus, isso foi no dente! Não, foi aqui! Quebra a casa aí do dente. Eu achei que ela tinha quebrado os dentes, nem pagou os dentes, ela tá quebrando, pelo amor de Deus. E a gente tem até uma garrafinha do Food and Fun, do Konoba Food and Fun aqui de volta muito feliz. Muito animado. Enquanto isso, eu deixo vocês com essa performance. Olha que loucura! Vamos! Gente, é hora de tomar um gelato italiano. E durante esses dias aqui no Estevam Board vão rolar vários e vários desafios. Sim, caro viajante. Durante esses sete dias velejando pelo mar Mediterrâneo, eu decidi que vou desafiar essas três meninas para saber quem está mais preparada para embarcar comigo em uma próxima viagem. Será Bruna Louise? Será? Será Claudinha Cacau? Ou será Viva Amorinha? Será comigo no Estevam Board 2? Ai meu Deus do céu! Agora enquanto as meninas estão aqui do meu ladinho se arrumando, mas cada uma das três gincanas vai ter um peso diferente. A primeira agora do trote vai valer 10 pontos. A segunda que a gincana Smiles valerá 20 pontos. E a terceira que a gincana TZ Viagens valerá mais 20 pontos. Quero só ver quem no final dessa websérie será o grande ganhador e estará comigo na próxima viagem. Quem será a grande vencedora da gincana do MySinTravel quer passar um trote? Só vai! Então nós temos três meninas, serão três trotes. Quem conseguir ficar mais tempo segurando o trollado no celular com o seu MySinTravel ganha o primeiro prêmio. Queremos saber quanto tempo você vai conseguir ficar com essa pessoa no celular se ela descobrir que é um trote ou que você é você. Quem é a pessoa? Eu tenho uma dúvida. Aí vem a questão. Quem é a pessoa e o que a gente vai ter que contar pra pessoa? Você vai escolher quem? Não, aí é tua criatividade. Ah é? Aí vai de você. Vai falar qualquer coisa. Ai meu Jesus! E vocês vão decidir pra quem a pessoa vai ligar. Então vamos começar o nosso desafio! Então a Cacau vai ligar? Ligar isso? Aquecimento isso? Que isso? Ela tá fazendo algumas coisas que ela aprendeu com a fono. Não adianta que a Cacau tá ligando. Vai! Alô! Boa noite! Senhor Manuel? Manuel? Aqui é a Luciana da agência Bronzeados. Manuel? Tá me ouvindo? Que lindo! Arrasou, amor! É isso mesmo! Não tem que dar trampa! Luciana! É a Luciana é o caralho! Aqui é Vivian! Team Vivian é isso aí! Não deixou eu colocar minha ideia em prática. Olha, Manuel, eu não quero amizade com você, tá bom? Olha lá, agência de bronzeamento. Não, não, não quer se bronzear. Vamos chamar bronzeão, hein? Foi eu que ia ficar branco! Acabou! Manuel gosta do gesso! Agora dá sete, né? Ele falou! Ah, Luciana, foda-se! Quantos segundos deu aí, produção? Dezessete segundos! Dezessete! Ai, meu cu! Alô? Oi, boa noite, dona Inês? Sim! Oi, dona Inês, aqui é a Angélica, hein? Oi, dona Inês, aqui é a Angélica! Sim! Eu sou do seguro de carros e eu falei com a Bruna mais cedo, só que ela informou que está em viagem, então ela passou o seu contato pra gente poder conseguir conversar com a senhora melhor, porque ela falou que o sinal estava um pouco ruim, se eu não me engano, é Croácia, não é isso? Eu já fiz o seguro, eu já fiz o seguro. Ah, já deu tudo certo? É porque a Bruna falou que estava com dúvida, se tinha conseguido falar com a senhora, porque eu acho que ela comentou que estava em viagem, então ela precisava que... Ela está, ela está em viagem. Pois é, e aí ela comentou então que ela precisava que a senhora resolvesse pra ela e que ela iria dizer pra senhora que gostaria de permanecer com o nosso seguro. Então deu tudo certo, a senhora foi bem atendida, tá tudo ok. Eu falei feito, porque eu consegui falar algumas vezes com ela e naquele momento a senhora resolveu. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar, eu vou reenviar o e-mail e aí quando a senhora tiver... Quando a senhora... Quando a senhora tiver a oportunidade de falar com ela, a senhora só confirma que nós já enviamos o e-mail pra ela. Pois é, mas é da onde? Do seguro de carros? Sim, mas é da onde? De qual marca? Fiat? Meu Deus! Caraca, muito criativa! Você ouviu falar com a minha mãe hoje de seguro? Ah tá! Meu Deus, muito gênio! Caraca! Ai, porra! Mandou muito bem, porque hoje eu mandei uma ótima para a minha mãe falando, resolve o negócio de seguro aí! Agora! Você ouviu! Muito gênia! Muito boa! Ai, quanto tempo deu, produção? Dois minutos e quatro segundos! Olha aí! Daqui a pouco ela me liga e fala, escuta aqui, com o que você falou de seguro, sua filha da puta? Então vamos lá, preparadas. Gente do céu, eu tô desesperada, que cara, a Vivian arrasou, mandou bem pro assunto dia com a minha mãe, enganou minha mãe, minha mãe tá chorando em casa agora. De verdade, gente. Então vamos lá, agora a gente tá ligando pra Dona Graça, que é a mãe da Cacau. A minha vontade de cagar até passou, tô tensa, tô tensa! Tô tensa! Vamos lá. Deus me ajuda. Oi, tem. Duas horas depois... Tem jeito. Mãe e mulher, oxe, oxe. Duas horas depois... Dois mil anos depois... Alô? Alô, quem fala? Alô? É Graça? Oi, Dona Graça, tudo bem? É, aqui quem fala é Érica, eu sou produtora de elenco do SBT, tudo bem com a senhora? Tô, meu querido. Que bom, ótimo saber, que graça, que benção de Deus. É, quem passou o seu telefone foi a sua filha, a gente tá tentando entrar em contato com a Cacau, mas ela tá em viagem, certo? Sim. Pra onde que ela foi? Ela tava em salário. Ah, que lindeza, ótimo. Mas então, eu queria saber se a senhora consegue conversar comigo. É o seguinte, eu já falei um pouco da proposta com a Cacau, ela pareceu super, super interessada. E é um projeto Mãe e Filha, então, é um convite pra senhora e pra sua filha. O que que a senhora acha? Que é um programa novo que a gente... Ah, que bom, que bom, Dona Graça, a senhora é uma graça. Olha só, a gente tá com uma programação nova aqui no SBT, é um programa infanto-juvenil, é mais pra criança, assim, sabe? E a gente tá com o nome da Cacau, na verdade foi um pedido direto do seu Silvio, ele gosta muito da Cacau, falou muito dela, e a gente tá com um programa infantil que vai ser apresentado pela Ellen Gazaroli. A senhora conhece a Ellen? Sim. A Ellen é uma graça, uma graça, Dona Graça, uma graça a Ellen. Então a gente quer fazer um programa pra crianças que é uma, assim, incentivando o comecinho do namoro, sabe? Aquela paquerinha gostosa, aquela coisinha bem inocente, tá? Na verdade, o programa até vai se chamar Paquera Inocente, com Ellen Gazaroli. O que que a senhora acha? A Ellen vai aparecer com uns looks um pouco mais ousados, de repente um silicone aparecendo. E a gente queria a participação de você e da Cacau, uma coisa bem mãe e filha, você dando conselhos sexuais pra Cacau, porém vestidas as duas de abelha. que é pra contextualizar a coisa infantil. A senhora não acha importante a gente falar da importância da sexualidade já no começo da adolescência? Evitando HPV, gonorreia, cancro mole. É muito importante, é muito importante mesmo. Dona Graça, eu fico muito feliz da senhora entender a importância desse projeto. Eu não consegui falar direito com Cacau, ela falou, quando eu falei um pouco do projeto, ela amou a ideia, mas a gente queria saber da possibilidade da sua participação. Porque a gente sabe que a Cacau é uma menina desenvolta, tem carisma na mídia e também ouvi falar, eu ainda não tive acesso a nenhum material seu, mas as pessoas gostam muito da senhora, Dona Graça. Aham, é verdade. Ai, que bom. A senhora tem assim... Eu vou te mandar essa proposta por e-mail, mas o programa... Olha, o programa tá muito legal, a gente já tem algumas personalidades confirmadas. Vai ter um quadro infantil da Gretchen, que vai ser muito legal, tá? E a gente tá vendo também uma participação que vai ser muito importante, que é da Inês Brasil. A senhora conhece Inês Brasil? Inês? Brasil. Inês de Inês Esquecível. Brasil, do país onde moramos. Não, não. Não conhece. Ah, que dó, Dona Graça. Que graça, Dona Graça. Fico feliz de falar com a senhora. Tô muito feliz, é uma graça de Deus. Dona Graça, a senhora tem graça? A senhora se considera uma pessoa engraçada? De repente a gente pode até aumentar um pouco a sua participação nesse programa. Não, eu não sou engraçada, sou muito calada. Ai, você é calada, que pena. Eu tô pensando também na possibilidade desse quadro de vocês ser feito com abelhas de verdade, enquanto vocês duas estão vestidos de abelhas. A senhora gosta de mel? Tem alguma alergia picada de abelha? Uma coisa que a gente precisa saber. De repente um ferrão... Ah, não, Ferrão, acho que já morro. Não. Não, tá tranquilo com a amelha. Eu tô falando com o Pedro, não é? É Érica, da produção de elenco da SBT. A senhora prefere que eu mande um e-mail com todo o... A gente já tem um grande projeto. Eu preciso, porque... Eu preciso, porque você sabe como é que tá as coisas hoje. Mas de repente você diz que o que eu tô falando, de repente é uma... Uma traumagem, sei lá, alguma coisa. Eu imagino. A dona Graça, o mundo é terrível. Pessoas realmente perdem o tempo fazendo coisas idiotas assim. Mas a senhora é uma graça. A dona Graça, a senhora não merece isso. Então, por favor, eu vou anotar o seu e-mail. A senhora, por favor, me passe o seu... Não, o melhor. Manda um e-mail pra produção de elenco, sem cedilha e sem acento. Produção de elenco, tudo junto. Arroba SBT.com.br Me manda esse e-mail me dando um oi. Falando, oi, aqui é a dona Graça. Traço, abelha. E eu te respondo com a proposta. Pode ser? A senhora me facilitaria muito a vida. Então, obrigada, querida. Muito bom conversar com a senhora, viu? Uma graça, dona Graça. A senhora é muito graça. Beijo. Dona Graça? Beijo. Dona Graça? Tadinha, gente. Você conheceu o Silvio. Porque ela super acreditou. Verdade. Você não acha importante a sexualidade? Que droga, eu sabia que Bruna Louise ia ganhar esse desafio. Não, mas a tua mãe me ajudou. Me apresentou. É sério, eu tenho com a Gabriela. A tua mãe dona Graça foi muito tranquila. Seis minutos de besteira. Seis minutos e doze. Gente, eu tenho que ligar pra minha mãe, ela deve estar muito feliz. Eu quero muito que ela mande e-mail. Tadinha, parabéns, nós já temos uma grande vencedora. Ganhei uma coisa para ela. O que eu ganhei? Bruna Louise. Primeira, um ponto. Um ponto à frente de nós. Bruna Louise, você já ganhou, na verdade são dez pontos. Bruna Louise, você ganhou dez pontos porque esta prova vale dez pontos. Então calma. Se você perdeu, você tem chance de recuperar isso porque o Extreme On Board está só começando. A viagem está no comecinho. Ai, estou super mal. Teremos outras provas ainda. Falei para vocês, são outros conhecimentos. Não é apenas sobre trollagem. E também você vai ganhar mais um chip mais em travel para o Jai na sua próxima viagem. Agora gostei. Agora gostei. Agora gostei. Dona graça era uma graça. Uma graça, uma graça. Uma graça, graça. Que venha o próximo desafio. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos ver. Na próxima eu ganho. Tá? Com licença. Agora sentir firmeza. Ai, ai. Mas também quem que conversaria com alguém da agência bronzeados. Bronzeados. Ela foi uma salada. Agora sabe que tem um túnel de barco lá. Vamos 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 lá.